Olá, bem-vindo ao tutorial. Obrigado pela sua atenção e a participação junto ao mesmo. No dia de hoje veremos como é que a gente pode separar e unir objetos, tanto na área denominada modo objeto, como na área denominada modo de edição. Nós já vimos que os objetos que nós estamos nos referindo aqui tratam-se de malhas. O que são malhas? São objetos formados de vértices, arestas e faces. O Blender disponibiliza aqui na parte superior, em Edge, a opção de selecionarmos alguns primitivos do tipo Mesh. Então nós temos aqui alguns objetos. Então se eu quiser adicionar outro objeto, esse objeto será adicionado na posição em que está o cursor 3D. Então vou clicar aqui na esfera. Perceba que a esfera foi adicionada bem no centro do cubo, porque é onde está o cursor 3D. Para eu poder movimentar essa esfera, eu posso usar aqui o transformador, encostar o cursor na setinha azul, pressionar e trazê-lo aqui para cima do cubo. Cada objeto desse, pessoal, quando é adicionado aqui no modo objeto, ele é adicionado de forma individual. Então se eu selecionar a esfera e usar aqueles atalhos aí de transformação, exemplo do G, que é o Grab, eu movimento essa esfera independentemente. Se eu selecionar o cubo, usando o G, eu movimento ele independente. Um objeto não depende do outro. Para nós unirmos os objetos, a gente pode simplesmente aqui usar o Shift e selecionar a esfera. Perceba que os dois objetos estão selecionados. Se eu usar a tecla G, eu movimento os dois. Se eu usar o S, eu escalono os dois. Se eu usar o R, eu rotaciono os dois. Mas esses objetos, eles continuam sendo objetos independentes. Então se eu tentar selecionar a esfera, ela vai ser selecionada. Se eu tentar selecionar o cubo, ele vai ser selecionado. Para unir os objetos, nós podemos selecioná-los aqui no menu superior chamado Object. Veja que eu tenho esse recurso chamado Join, que é União. Ele pode ser substituído com o atalho Ctrl mais J. Então tanto faz eu clicar o atalho Ctrl J, como vir aqui nessa opção, clicar em Join. Então quando eu clico, percebam que o transformador, ele passa a ficar no objeto de cima. Com o uso desse recurso, eu estou unindo os dois objetos. Então se eu clicar fora, se eu tentar agora selecionar o cubo, eu seleciono os dois. Se eu tentar selecionar a esfera, eu seleciono os dois. Toda a rotação vai ser feita através do segundo objeto que foi selecionado. Vamos lembrar que sempre o último objeto selecionado é o objeto ativo. Então quando eu fizer a transformação aqui, o transformador vai para o ponto de origem do último objeto selecionado. Então a rotação vai ser feita a partir desse objeto. Mas eu tenho como alterar a posição do ponto pivô. A gente já viu que basta a gente vir aqui no menu superior, utilizar as opções Median Point. Clicando aqui, eu não vou conseguir o recurso. Por quê? Porque aqui foi um processo de união. Isso eu consigo se eu tivesse selecionado os dois objetos, sem uni-los. Porém, para eu poder colocar o ponto de origem aqui entre os dois, é necessário que eu use o recurso Set Origem. Isso pode ser feito eu clicando no botão direito. Na opção Set Origem, eu posso usar essa opção chamada Origem. Vá para o centro de massa. Clicando, perceba que o ponto de origem vem para o meio. E aqui a rotação é feita a partir do ponto intermediário entre os dois objetos. Mas esses objetos, quando estão unidos, como é que eu faço para desunir? Uma das formas é utilizar o Ctrl Z para voltar as ações. Mas imagine que eu tivesse desenvolvido uma diversidade de ações aqui na área 3D. Para eu poder dar esse Ctrl Z até chegar nessa ação, poderia ser complicado. Então, uma das formas que nós temos, é nós entrarmos no modo Edit Mode. Temos os dois objetos. Vamos desativar a seleção com Alt A. Aqui agora, a gente pode encostar o cursor em qualquer um dos objetos. Exemplo, eu vou encostar o cursor do mouse na esfera. Nesse caso, eu vou usar uma tecla de atalho que representa a ferramenta Link. Quando eu uso a tecla L, perceba que eu só seleciono a esfera. Então, uma forma de eu separar essa esfera do cubo, é utilizar agora a ferramenta denominada Separate. Clicando a tecla de atalho P. Eu abro o menu e vou usar essa opção chamada Selection. Pronto, já separei o nosso objeto do objeto anterior. Então, voltando ao Object Mode, agora eu posso selecionar o cubo e posso selecionar a esfera individualmente. Mas, notem uma coisa, pessoal. Na separação, eu tinha setado a origem no centro dos dois objetos. Então, se eu quiser rotacionar a esfera aqui agora, perceba que ele vai ser rotacionado pelo ponto de origem. Eu quero que esses pontos de origem fiquem no centro de gravidade de cada objeto. Então, eu seleciono os dois com Shift. Aqui eu uso o botão direito e utilizo a ferramenta SetOrigem fazendo essa seguinte condição aqui. Origem, vá para as geometrias. Eu tenho aqui os dois pontos de origem retornando aos objetos no seu centro de massa. Então, dando a rotação, o cubo faz pelo seu centro. Eu vou selecionar os dois objetos. Selecionados, eu vou usar a tecla X para apagá-los. Vamos, então, adicionar um objeto qualquer aqui. Vamos adicionar o objeto cubo. Vamos entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Aqui a gente tem as arestas fáceis de cada objeto. Se nós tentarmos adicionar um outro objeto aqui através do modo de edição, usando o Edge ou Shift-A, podemos adicionar aquela nossa esfera. A esfera foi adicionada no centro. Vamos olhar aqui pela visão Airframe. Quando eu uso aqui o recurso Transform, que eu movimento essa esfera para cima, perceba que o ponto de origem da esfera vai ficar lá, bem no centro da área, no local onde ela foi selecionada. Se eu retornar agora para o modo Objeto, usando a visão sólida, se eu tentar selecionar qualquer um dos objetos, por exemplo, a esfera, eu estou selecionando os dois. Então, no modo de edição, quando eu adiciono objetos, esses objetos vão estar de forma unida. Para eu poder separá-los, nós vamos fazer aquele recurso denominado P, que é o Separate. Então, a gente pode selecionar a esfera, usar o P, Selection, eu separo a esfera. Voltando para o modo Objeto, agora sim eu posso selecionar tanto o cubo como a esfera. Lembrando que o ponto de origem da esfera ficou bem aqui no centro. Então, para eu poder fazer com que os pontos de origem fiquem no centro de cada objeto, eu seleciono os dois. Botão direito, Set Origin, Origin to Geometria. Então, é dessa forma que eu consigo unir e separar objetos, tanto no modo Objeto como no modo de edição.